Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e o tópico do vídeo de hoje é... vou responder uma pergunta de você. Me fizeram essa pergunta no Facebook esses dias, tinha uma lista de palavras de biologia e a pessoa queria saber, vale mais apenas eu decorar essas palavras ou vale mais apenas eu entender esse conteúdo? Eu vi vários comentários e um deles era que não tinha muito sentido você decorar porque mesmo se você se lembrasse dessa informação, dessa palavra, daqui um ano, daqui cinco anos você, sem o conceito por trás, sem o entendimento por trás, não teria utilidade você ter decorado essa palavra ou não? Ok, técnicas de memorização é uma técnica auxiliar. Ela te auxilia a decorar certas coisas e inclusive certas pistas de conteúdos que você entendeu. Para você realmente ter entendido e ter aprendido o conteúdo, você vai precisar recordar dele. Beleza? Você vai ter que ser capaz de discutir sobre ele, de escrever sobre ele, de responder questões sobre esse conteúdo. A memorização nessa fase do aprendizado, ela não está muito presente, mas ela está presente no fato de quando você está estudando e é dado para você, sei lá, em matemática, uma fórmula, você precisa decorar essa fórmula. A fórmula do montante nos juros compostos, a fórmula de Bhaskara lá nas funções. Você precisa decorar sem entender. Por quê? Porque o raciocínio por trás da fórmula, você só entende, por exemplo, se você estiver no primeiro ano, você só entende depois. Talvez em todo o período escolar você não será explicado para você qual o raciocínio por trás do Bhaskara. E se for explicado, você não vai entender, ou a atenção que o professor vai dar para aquele conteúdo é tão baixa que você pode simplesmente ignorar aquela explicação e tirar 10 na próxima prova. Está entendendo? Então, a utilidade das técnicas de memorização, elas são no período de estudo, quando você está estudando, estou aqui com o caderno na mão, com o livro na mão, e eu estou lendo o conteúdo. Eu sou inteligente o bastante para entender o conceito que o autor escreveu. Eu entendi a função dos gases nobres. Beleza? Me fala aí, quais são os gases nobres? Ah, eu até sei que eles estão localizados lá na parte direita da tabela periódica, lá no cantinho. Beleza, mas qual o nome deles? Qual o símbolo deles? Você pode até me perguntar, ah, mas eu não tenho utilidade do... Não tenho utilidade eu lembrar dessas informações, porque eu posso a qualquer momento pesquisar na internet. Beleza, mas se você precisa disso agora, o pesquisar na internet está fora da mesa. Então é igual aquelas pessoas que falam sobre, ah, minha memória é ruim para lembrar de nomes. Ah, beleza. Quando você, mesmo ter colocado o nome da pessoa na sua agenda, mesmo ter ela no seu Facebook, até você encontrar essa pessoa, aquela sensação estranha de você ter esquecido o nome de alguém, depois da pessoa ter falado e dar aquela desculpa básica de, ah, eu sou bom de rosto, não sou bom de nome. Então, está entendendo? Existe utilidade para a memória e a utilidade dela é... Eu vou falar algumas aqui. Você tem fórmulas matemáticas para aprender, fatos históricos para decorar. Você pode até entender os conceitos associados a uma data específica do mundo, mas se você decora uma data específica e coloca nela as associações necessárias, você vai conseguir acessar e recordar dos conceitos que você estudou no primeiro momento muito mais facilmente. Então, ah, um poema que você está querendo falar e externalizar ele. padrões de linguagem de programação, está entendendo? São múltiplos fatores, múltiplas informações que, durante a leitura de um livro básico ou um livro técnico, você vai ter, ah, o cérebro humano, ele tem essas partes aqui. Você pode até entender qual é a função de cada parte, mas você, normalmente, não vai se lembrar de todas as partes. Você, usando um mnemônico, vai te auxiliar a se lembrar das partes. E isso vai te dar a oportunidade de discutir sobre as partes, de escrever, de falar, de produzir algum conteúdo com ela. A ideia de aprender alguma informação, segundo o Robert Bjork, o poder da aprendizagem está mais na sua capacidade de produzir informação do que na sua capacidade de consumir informação. Então, eu testo você, eu testo o seu aprendizado, não na sua capacidade de consumir e de engolir um monte de dado, de pegar livro, ler e assistir vídeo-aulas. Não, a sua capacidade de produzir alguma coisa a respeito do tópico que você está estudando. Então, se você pegar, talvez você esteja estudando oito matérias, dez matérias por dia, hoje, você, dessas matérias, quantos você consegue pegar uma folha em branco e começar a dissertar sobre essa matéria? Você consegue escrever uma redação estruturada ou um texto sem estruturação, um texto de rascunho mesmo sobre esse conteúdo? Você consegue? Ah, se você tivesse que produzir um texto fácil, um texto rápido, sobre o último tópico de matemática que você estudou e tirou nota boa na sua escola, na sua última prova, você conseguiria escrever sobre isso ou você simplesmente esqueceu, só lembrou para fazer a questão e acabou? Está me entendendo? Então, quando eu falo de use técnicas de memorização, treine a sua memória, eu quero dizer que é uma ferramenta a mais, que quando um conceito novo surgir, um nome novo surgir, uma palavra estranha surgir, você não precisa entender ele, você decora ele, e aí você constrói sobre essa âncora de memória, você constrói os conceitos que você está estudando. Está me entendendo? Então, eu espero que tenha ficado super claro que existe sim utilidade de memória e não é coisas exclusivas, ou você entende ou você memoriza. Não, você pode utilizar a memorização e não dá muito trabalho, só dá trabalho no início, porque quando você está aprendendo a utilizar o Palácio da Memória, por exemplo, você tem que aprender o que é o Palácio da Memória. É a mesma coisa, eu estou aprendendo o básico, você tem que aprender a utilizar o básico. Ah, quais são as situações onde o básico tem que ser utilizado? E aí você faz exercícios de fixação, está me entendendo? Então, aprender o Palácio da Memória é de extrema importância, porque ele é uma das primeiras técnicas, as mais utilizadas e mais fáceis de entender. Maravilha? E eu vou preparar vários exercícios de fixação para você lá dentro da academia para utilizar o Palácio da Memória. No momento, tem um curso completo sobre o Palácio da Memória essencial lá, que vai te explicar todos esses conceitos para você realmente aprender a utilizar o Palácio da Memória. Mas aí agora, eu vou gravar alguns exercícios para que você realmente treine essa técnica, eu vou te dar listas de palavras, eu vou te dar números, eu vou te dar todos esses conteúdos que você, uma vez por semana, uma vez por semana, 30 minutos por dia, vai conseguir dedicar e treinar a sua memória. E isso vai te dar um poder que você não teria de outra forma. Então, o poder de... Se você está lendo um livro, o poder do hábito, aí ele vai lá e te fala sobre a pirâmide, a pirâmide do hábito. E aí a pirâmide tem uma sequência. Você pode até entender a sequência, mas se você não se lembrar dela, na próxima vez que você precisar utilizar, você vai ficar, hum, qual que é a última palavra mesmo? Aí você até define para a pessoa, a última palavra é isso, isso aqui, mas você não lembra da palavra. Que é pista, depois da pista vem a rotina, depois da rotina vem a recompensa. E aí depois a pista. E aí depois de algum tempo, a pista vem, antes de ver a rotina, vem a recompensa. Que é a pirâmide do hábito. Então, entender essas informações é muito importante, e eu poderia dizer que é o mais importante. E memorização é uma oportunidade, é uma oportunidade de você pegar aquela informação que você está lendo, que você está ouvindo, que você está consumindo pela primeira vez, e realmente fazer com que ela fixe na sua cabeça. E realmente fazer com que ela seja codificada na sua memória, de forma a que, na próxima vez que você precisar utilizar ela, você pode lembrar, talvez, de uma imagem associativa, de uma imagem absurda, de uma imagem engraçada, mas que, apesar de não ter nada a ver com o conceito em si, vai te lembrar dessa informação, dessa palavra estranha. E essa palavra estranha, uma vez lembrada, vai te recordar, vai te fazer recordar de todo o conteúdo estudado. Maravilha, estudante? Bom, por esse vídeo é isso. Eu quero que você continue estudando, treine o seu Palácio da Memória. Se você não sabe utilizar o Palácio da Memória, tem alguns vídeos aqui no canal, tem um curso completo lá dentro da academia. Se você quiser virar um membro de lá, é só acessar o link aqui da descrição. Tchau! Tchau! Tchau!